Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste dia 17 de dezembro, nós recordamos São Lázaro de Betânia. Ele nasceu e morreu no século I da Era Cristã, conviveu com Jesus e parte de sua vida nós temos conhecimento exatamente por conta dos santos evangelhos. Jesus costumava se hospedar na casa de Lázaro. Ele morava em Betânia junto com suas irmãs Marta e Maria. Lembremos que Betânia está bem próxima de Jerusalém e serve como hospedagem para Jesus nas suas viagens de ida e de volta. Possivelmente, São Lázaro era bem reconhecido em Betânia e naquela região, tinha a sua casa e na sua hospitalidade, sempre teve Jesus à mesa consigo. O grande fato da vida de São Lázaro foi que ele morreu e avisaram a Jesus que o seu amigo, a quem ele amava, tinha morrido. Jesus, quatro dias depois, chegou até Betânia. Lázaro já estava sepultado. Marta e Maria estavam de luto, porém com o coração cheios de fé na esperança da ressurreição, mas não de uma ressurreição imediata. E Jesus chega e ordena que Lázaro saia daquele túmulo e então ele é ressuscitado. O Evangelho de São João, no capítulo 11, relata este fato com riqueza de detalhes. É o sétimo sinal do livro dos Evangelhos de São João. Lembremos que este livro está dividido na sua primeira parte em sete sinais realizados por Jesus. O primeiro é as bodas em Caná e agora o sétimo é a ressurreição de Lázaro. Neste trecho do Evangelho fica muito claro o porquê Jesus ressuscitou Lázaro. Em primeiro lugar, para que o povo visse este sinal e acreditasse que Jesus era o Messias enviado, capaz de fazer grandes sinais, sinais impossíveis aos homens. E tal sinal, de fato, teve resultados, porque muitos acreditaram em Jesus. Por outro lado, algumas lideranças dos judeus, após a ressurreição de Lázaro, decidiram de fato achar um meio de matar Jesus, de afastar Jesus do meio do povo, porque cada vez mais as pessoas acreditavam que Jesus era o Messias. Do final da vida de São Lázaro, nós não temos muitas informações. Surgiu no século XI e século XII da era cristã, uma história de que São Lázaro teria sido bispo e depois martirizado. Porém, não há informações certas e seguras, nem mesmo fundamentos na patrística da igreja. Por isso, então, não temos precisão em dizer como foi o final da vida de São Lázaro. Fato é que a casa de São Lázaro era lugar da hospedaria de Jesus. Ele era bem acolhido. E hoje nós somos convidados também, na casa de nosso coração, a acolher Jesus. Lázaro, Marta e Maria sabiam acolher muito bem a Jesus. Esta era parte da família de Jesus. E por isso, então, que nós também saibamos acolher a Jesus e fazer parte de sua família espiritual. Rezemos com você e por você, nas tuas intenções, pedindo a intercessão de São Lázaro de Betânia. Ó Deus, só vós sois santo, e sem vós ninguém pode ser bom. Pela intercessão de São Lázaro de Betânia, dai-nos viver de tal modo que não sejamos despojados da vossa glória. Que por suas preces alcançamos, segundo a vontade de Deus, o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Lázaro de Betânia, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.